Alô, 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 salve! E aí galera, fala comigo, Chief is here, mais um vídeozaço aqui na COS TV Nesse vídeo a gente vai ler mais alguns comentários, comentar sobre alguns comentários sobre a ida do God of War oficialmente para Steam O God of War, não sei se ele estava na Playstation Now, se ele estivesse já na Playstation Now ele já era jogável em vários países, menos o Brasil Via PS Now no PC, e agora oficialmente anunciado, vai sair na Steam, vai rodar melhor Quem quer a melhor, não que seja uma experiência boa, mas quem quer a melhor experiência do God of War é no PC É no Windows PC Microsoft, eu estou falando isso porque eu sei que isso aí machuca eles demais Machuca muito, e antes de comentar, eu quero que vocês escutem um áudio aqui Que mandaram, que a galera conseguiu pegar um grupo de sonistinha Escutem esse áudio aqui, antes de começar o vídeo, olha que legal Cara, estou muito triste Que não vai, não vai, não vai, não vai, não vai existir mais jogo Eu chorei quando era isso, se eu não ia o PC, eu já não contei se eu não ia o PC Porque eu não sou caixista, eu não aceito, eu não aceito, eu não sou caixista que abre tudo Que abre tudo pro PC, eu não sou caixista Eu não aceito Ai meu Deus, essa é a comunidade do Playstation? Puta que barulho Bom, antes de começar de fato o vídeo, eu quero agradecer a todos que tem passado aqui no meu canal, na Costa TV No meu canal, na The Live, você vê, fui expulso, eu nem fazia live no Twitch, mas fui expulso do Twitch Não posso ter canal no Twitch, não fazia live lá, mas fui condenado pelo Twitch a não fazer mais live lá O YouTube é a mesma coisa, o Filipinho e sua ganguezinha ali dentro do YouTube me censuraram dentro do YouTube Então eu recorri a plataformas blockchain, plataformas baseadas em criptomoedas Tanto a Contentos, a Costa TV, quanto também a The Live, que é do BitTorrent, TRX, o BTT e tudo mais Então assim, estou muito feliz, muito feliz com a galera que tem me dado um suporte incrível desde a época do YouTube Desde o comecinho do YouTube, pensou que você vê, eu comecei no YouTube em 2014 mais ou menos, ali era o canal No final de 2014, foi isso né, no final de 2014 mais ou menos, comecei com o canal no YouTube Completamente desmonetizado, porra nenhuma, nem sabia que, pra mim os caras ganhavam dinheiro pelo YouTube Só através de patrocínio, divulgando produto e tudo mais Depois de mais de ano que eu descobri a questão da monetização e tudo mais E o pessoal sempre me deu um suporte, sempre assinou o meu canal A gente chegou a ter no YouTube mais de mil assinantes, mais de mil assinantes É... um número unbelievable, um número unbelievable E eu quero agradecer a todos que têm acompanhado, né, assinado o meu canal aqui na The Live Dado o suporte aí, estou sempre trazendo gameplay, dando umas risadas, uns rage, né, que rola de vez em quando aí Quem acompanhou a treta da semana, acompanhou Rolou uns ragezinho aí E enfim, então é... eu acho que eu nunca vou cansar de agradecer, né Mesmo com tudo que tentaram fazer, né, contra a minha vida, contra a vida da minha família Eu pude contar com vocês todos esses anos aí E eu agradeço demais Muita gente tem me perguntado sobre a The Live A The Live eu já conversei com a Steph, né, eu converso com os... os managers, os gerentes da The Live Eu converso com eles diretamente Ah... em questão de opções, né, opções de... é... porque na The Live funciona assim Você tem um sisteminha de limão, tá aqui embaixo, ó Limão, sorvete, diamante, ninja guine, ninjete, né, você pode fazer esse tipo de doação pro streamer Você também pode assinar o canal do streamer, né Você também tem opção aqui, como eu tô no meu canal, não aparece Aparece uma opção aqui de assinar o canal Só que qual que é a questão? Como é uma plataforma... ela é uma plataforma que ainda tá muito americanizada Tá ligado? Então, assim, pra assinar o canal tem que ter um... uma... Ah, às vezes o cara... Mano, às vezes eu recebo mensagem aqui na CosTV e o cara fala assim Tiff, gostava demais do seu trabalho, assinava o seu canal no YouTube e tal Mas com a The Live fica um pouco mais difícil Porque tem que ter cartão internacional É... paga em dólar, né E aí é... aí vem a conversão E a assinatura mais básica da The Live é 4 dólares Então, assim, é uma... de fato é um... não é uma... é uma assinatura de Netflix Apesar que, tipo assim, tem... de fato tem muita gente que fala Cara, eu passo mais tempo nas suas lives do que assinando Netflix Mas, enfim... Então, eu fui e criei um sistema novo de assinatura Pra quem quiser... pra quem quiser... Ah... financiar de alguma forma, né Patrocinar os vídeos aqui na CosTV Aqui na CosTV também tem um sistema de donation Ah... você pode doar nos vídeos aqui Mas também não é tão simples assim Você tem que comprar criptomoeda, né A contentos jogar pra dentro da... Então tem que ser alguém que já tem mais habilidade nas criptos e tal E muita gente me pediu, me indicou, inclusive Pra fazer essa assinatura via PicPay Ter um método de assinatura via PicPay mensal Então eu fui lá e fiz Então tá aqui, é esse QR Code que tá aqui embaixo Então é só você mandar a leitura aí E você pode assinar o meu canal Na... como se eu estivesse fazendo uma assinatura, por exemplo, da CosTV Pra financiar vídeo Aqui na CosTV também Tem vários tipos de assinatura Tem de R$2,00, R$5,00, R$10, R$20, R$40, R$100, R$100, mensal Né, cada um Cara, eu acabei de postar o link Falando que tava pronto o sistema de assinatura Eu acabei de postar no Discord Duas pessoas já assinaram de R$2,00 E uma, o Patrick, mano, já assinou uma de R$100,00 aqui Monstro demais, cara Agradecer demais aí o suporte Acabei de postar no Discord Três pessoas já assinaram Aqui é o seguinte Eu separei as assinaturas por valor Que seria R$2,00 mensal Eu tô fazendo em média Cinco vídeos toda semana pra CosTV Então aqui seria uma média de R$10,00 por vídeo Assinatura de R$2,00 mensal A de R$5,00 mensal Seria de R$0,25 por vídeo Então assim, é um jeito de quem quiser Patrocinar, financiar o rei O criminoso na internet Tem aí facinho, PicPay Em reais, baratinho também Doizinho mensal E é nóis Eu agradeço demais todos pelo suporte Que vocês têm me dado ao longo desses anos Tamo junto, meus meninos Dito isso Ah, também tem aí questão de Por exemplo É igual eu falei É voluntário Ninguém é obrigado a porra nenhuma Vou continuar fazendo os vídeos Isso é pra quem quiser De livre e espontânea vontade Ah, Tiff, porra Eu acompanho você há quantos anos e tal E não sei o que Muita gente me pergunta Me pede essas opções Como eu falei As opções na The Live Estão limitadas Eles estão trabalhando Voltando um pouquinho, né Eles estão Eu conversei com eles Eles estão trabalhando Pra pegar uns métodos De pagamentos mais simples Mas até agora nada Enfim Então fica aí essa forma aí De financiar o crime Os meus crimes que eu cometo na internet O meu crime de opinião, né Porque isso aqui é o maior crime Que você pode ter hoje É da opinião, né Como eu não estou dentro, né Da panelinha do YouTube Não me vendi pra virar amizadezinha com os YouTubers Oportunidade não faltou, né Deles me chamarem Eu que sempre mandei tomar no cu Nossa, quantas vezes aquela Como é que é o nome? BBTV, né Broadband Sei lá TV Network lá Dos pedotubers lá Me chamaram pra 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 Fazer parte e tudo mais Falei Não, mano Eu vou seguir só o meu caminho sozinho aqui E tchau E sempre fiz isso, né Segui o meu caminho sozinho E mesmo assim Incomodei ao ponto Deles quererem me tirar, né Das grandes plataformas Mas, felizmente Eu sempre fui acompanhado Ao longo dos anos De maioria De pessoas De ótimo, né Amigos fiéis, né Pessoas de índole E caráter Então eu tô Fico bem tranquilo Com relação a isso Independente Da plataforma Que eu esteja, né Então tamo junto Beleza Ah não Eu ia voltar aqui Falando o negócio das assinaturas Eu vi aqui Que eu tenho umas opções De Deixa eu dar um F5 aqui Ó, mais um assinou Acabou de assinar lá Mais um assinante de 5 reais Acabou de assinar Thank you my friend Depois eu vejo quem que é Então é o seguinte Eu tenho opções Eu vou fazer um Eu vou fazer uns negocinho bacana Dentro dessas assinaturas aqui Eu tenho Dentro aqui Eu posso mandar E-mails Pra todo mundo Então por exemplo Eu posso mandar e-mails Só pra quem assina De 5 reais Pra cima Eu posso mandar e-mail Pra todo mundo Eu posso mandar e-mail Só pra quem É de 20 reais Pra cima Entendeu Então o que que eu pretendo fazer Em breve Em breve Falou Questão de dias Esperar a galera assinar E tal O que que eu vou Pretendo fazer Vou pegar por exemplo Gift card De Xbox Ou Sei lá mano Um jogo de Xbox Então por exemplo Vou sortear um Calfdutch Aí o que que eu vou pegar Vou pegar aqui Quem tem assinatura Vamos supor Acima de 20 reais E vou Mandar um novo Calfdutch lá Por e-mail Um código Aí o primeiro Que resgatar É dele Entendeu E aí posso fazer Assim também Ah vou pegar um gift card Xbox aqui De 10 reais Aí eu pego aqui Mando pra todo mundo Entendeu Aí o primeiro Que pegar Acho que é um jeito De dar algum tipo De bonificação Aí pra Pros assinantes Aí além Lembrando que a assinatura É pra quem quiser Financiar de forma Voluntária Os vídeos Na CosTV Beleza Tamo junto Meus garotos Vamos pro vídeo Primeiro Antes de chegar De fato ao ponto Vamos ver se Esse aqui é demais Olhem o nível Na verdade Isso aqui eu não sei Nem se é bait Mas ficou engraçado Pra caralho E é bem a carinha deles E é bem a carinha deles Se liga aí Mano vai ter muita Muita coisa Caraca Olha isso É gote Ai 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 Meu coração Ai 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 Gente Ai Ele tá com essa Nossa Que escorna Ai Que que é isso Que que é isso Gente Que que é isso Ai Isso aqui ficou engraçado Demais É muita carinha deles Isso aqui É muita carinha deles Por isso que eu falo Que eu prefiro A nossa comunidade Tóxica Do que isso aqui Puta que barulho Bom Vamos lá aqui Mais um comentário Que esse aqui Foi engraçado Eles tão tentando Passar o pano De tudo Quanto é jeito Mano Encarem a realidade Mano Encarem a realidade Vocês tão sendo hipócritas Demais Tão sendo hipócritas Demais Vocês não falam Vocês sempre falavam A vida inteira Falando que o Xbox Não tem Desde 2000 e isso Falando que o Xbox Não tem exclusivo Porque tem no PC E você joga melhor No PC Vocês cansaram De falar isso Agora vocês tão fingindo Que nunca falaram E o que eu sempre falei Durante anos Eles tão querendo Falar agora Né Olha esse maneio aqui Canal mentiroso O Good for Não é multiplataforma Ele é bi Ele é bi Ele é bi Mano Bi é o Kratos O próprio desenvolvedor Falou uma vez Que ele era bi Ele é bi Plataforma Porque só tem dois E não em três Meu Deus Play 4 Play 5 PC Ou vai falar Que o Play 4 E o PC 5 É a mesma plataforma Agora também Vamos lá Vamos lá então É bi Bi plataforma Inventaram até palavra Nova Vamos ver aqui O Coelho postou isso aqui Vocês lembram desse Eu fiz o vídeo ontem Mas eu não cheguei a entrar na matéria Ainda bem que alguém printou Porque eu não tive nem vontade De abrir aquela merda lá E Olha Você liga nisso aqui O jornalistinha fez uma matéria Opinião Existe um sério problema Com os exclusivos Do Xbox One Aí ele fala São jogos que não podemos considerar Como exclusivos permanentes E que tiram o valor do console Com o passar dos anos Pois a qualquer momento Os produtoras podem lançar o título Para outra plataforma Ou para PC Tipo Foda-se Tá ligado E sabe o que é o mais engraçado É que eu sempre falei Sempre Sempre falei assim Mano Tipo Foda-se se o jogo está saindo para PC Se está saindo para Playstation A minha plataforma Onde eu gosto de jogar Onde eu me sinto bem Onde estão meus amigos É o Xbox Então se o Ah o Back 4 Blood Saiu no Xbox Eu estou cagando Se ele vai sair para Switch PC É É Goiwa É Playstation Não me interessa Eu vou jogar ele No Xbox Mesma coisa para o Halo Ah o Halo Infinite Vai sair também no PC Não me interessa Os meus amigos Que eu jogo o Halo Estão no Xbox Eu estou no Xbox É onde eu me sinto bem Jogando E acabou Ai mas Tira valor E blá 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 Sempre falaram isso durante anos E eu Sempre fui o fanboy Eu sou o fanboy lixo Tóxico Eles não Eles não Aí E ele foi o mesmo Que agora está passando o pano Para o Passando o pano Para o God of War Ele falando O mercado mudou O PC é visto Como uma plataforma extra Uma fonte de renda Uma fonte de renda valiosa Ai No Xbox É outra história Ai 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 Deixa eu passar um paninho Então assim Assim fica fácil Fica fácil Então quando a Microsoft Adota uma estratégia De mandar um jogo No ecossistema dela Ela é burra Ela está desvalorizando o Xbox Não sabe ganhar dinheiro Vai tomar prejuízo Blá 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 Desvalorizando Inventa um monte de merda Para falar mal Na hora que a Sony Que começa a fazer isso Ai Mas veja bem O mercado mudou O mercado mudou Meus amigos Estão de brincadeira Né mano Como que cai nesse papo ainda Tem mais um aqui ainda Olha isso aqui Esse aqui é do Sidão Olha o que o cara fala Na lata Não Deixa eu colocar aqui Um trailer que eu quero assistir aqui Para vocês E mostrar o que vai vir de novidade Também Nessa nova versão do jogo Tá certo Ou seja Não dá mais para a gente jogar A gente chama ele agora De God of War PS4 Acho que a gente tem que começar A jogar só de God of War 2018 Porque ele não é só mais de Play 4 Tem para PC também Isso eu acho uma notícia muito legal Porque mais pessoas vão poder jogar Essa obra prima Ah Ah eu acho muito legal Porque mais pessoas vão poder jogar Essa obra prima Essa obra prima Engraçado né E eu antigamente Eu até tinha essa visão De que pô O jogo indo para o PC Você perde a exclusividade Mas hoje o PC e os consoles Estão tão separadinhos Tá ligado Os consoles estão disputando Entre si E o PC é uma coisa própria Que quando um jogo Chega de uma plataforma Para o PC Não parece exatamente Que ele perdeu a exclusividade Daquela plataforma apenas né O God of War ainda está disponível Só no Playstation Não tem para que o Gop Eu não aguento escutar Um negócio desse cara Eu não aguento Tá ligado Então tipo assim Antigamente Ele achava ruim Hoje ele acha Hoje né Que o God of War está no PC Hoje ele acha Sabe Mais pessoas vão poder jogar Vocês estão de brincadeira O cara que é fã de Xbox O que a gente passou Nesses anos Na mão desses influenciadorzinhos Nesses jornalistinha Difamadores inclusive Viu Todos difamadores aí Imputadores de crime Do caralho O que a gente viu Desses caras Toda vez lançando Aqueles videozinhos Porque eles gostam De lançar o videozinho limpo Aqueles videozinhos Sem palavrão Aquelas materiazinhas Opinião né Mas sempre induzindo A galera A hatear o bagulho Não Porque assim Desvaloriza o Xbox Pra que você vai Comprar um Xbox Pra que Xbox Xbox mó lixo Cara Mete aqui Compre um PC De 15 mil reais Muito melhor Cara Então assim Eles sempre fizeram Comprar Fizeram essa narrativa De forma limpinha Alienando Uma massa Gigantesca Que sempre repetiu A mesma coisa Porque são só papagaios Viu Só papagaio Aí fica lá Xbox não tem exclusivo Xbox não tem exclusivo Eu jogo no meu PC Eu jogo no meu PC Agora mudou Agora mudou Agora mudou Agora não Mais pessoas Vão poder jogar A Sony vai ganhar Mais dinheiro Oh meu Deus Como que vocês Não enxergam isso Como Eu não consigo entender Como Como que um cara Vê esses caras Escrevendo isso hoje E não para e pensa Puta que pariu Que hipócrita de merda Foi mudar de opinião Justo agora Justo agora Porque até enquanto A Sony colocou lá Horizon Zero Dawn No PC Aí saiu Apesar que não é De fato Da Sony ali Parceria e tudo mais Death is Strange Lá na Steam Aí foi Horizon Zero Dawn Na Steam Aí foi O Ghost of Chuchuchima Na Steam Até esses jogos Eles estavam falando Que não É porque Sabe Veja bem É porque aí Mas os jogos Godfrey não vai sair O Last of Us Também não vai sair E não sei o que É só uns joguinhos Só para ganhar um dinheirinho A mais ali Não sei o que Passaram um pano total Né Mas a Microsoft É burra A Microsoft Não sabe ganhar dinheiro A Microsoft Não sabe ganhar dinheiro Eu tenho que escutar isso De um jornalistinha Falido Puta que pariu É brincadeira Um negócio desse Bom E para finalizar Ontem eu estava em live E fiz esse desenho Aqui ó Que tem dado choro Quase mil likes aqui Eu tive que desenhar Para eles entenderem Eu tive que desenhar Falei galera Vou ensinar Vou desenhar Para vocês entenderem O que está acontecendo Na indústria E que o seu jornalistinha Não está contando O seu influenciadorzinho Preferido O seu youtuber Pedro Tuber Ele não está contando É isso aqui ó Microsoft lança um jogo Ela lançou Ela fez O estúdio dela Fez o Forza Horizon 4 Ela lança o jogo Para Windows Lança o jogo Para o Xbox E lança o jogo Na nuvem Lança o jogo No seu ecossistema Ela é burra Ela não sabe o que Ao ela lançar Na xCloud Ela está matando A Xbox Ao ela lançar No Windows Ela está matando Engraçado né Por que ao lançar No Xbox Não está matando A xCloud Por que lançar No Xbox Não está matando O Windows Porque é sempre assim Porque é sempre Esse matando esse O xCloud Matando o Xbox Porque é sempre assim Eles querem matar O Xbox Ou a plataforma Porque o Xbox Hoje é muito mais Que só um console É um ecossistema inteiro Então eles querem Não sei por que Nunca é assim Ah Mas esse jogo Vai sair na xCloud Mas já tem no Xbox Para que o cara Vai jogar na xCloud Tá ligado Ninguém usa Essa inversão É sempre Alguma coisa Saída em outro lugar Vai destruir o Xbox Eles não conseguem entender A grandeza do negócio Aí você vê a Sony Que tem a sua Plataforminha Playstation Lança o jogo lá E agora a Sony Vai lá e lança Onde? Lá no Windows Então se tem alguém Que deveria ficar Indignado Em questão de Flame Wars São vocês mesmo Porque não é Um sistema operacional Nada da Sony Não Ela está mandando Lá na concorrência Vamos falar assim Lá na rivalidade O joguinho dela Um dos joguinhos Principais O got O got Agora é do PC Então assim É um negócio tão óbvio Tão na cara E eles não passam E os burros Continuam nessa narrativazinha Eu fico de cara Com a cara de pau Deles De ficar Há um mês atrás Não porque Exclusivos 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 Se você quer jogar O got For Você tem que Comprar um Playstation A Sony Obriga você Comprar um Playstation Agora não precisa mais Mas veja bem Mais pessoas Vão poder jogar Essa obra prima Ah Na moralzinha Olha Você pode enganar Suas criancinhas Se bem que nem Todas são criancinhas Esse bando de marmanjo Retardado Do Playstation Esses aí Vocês enganam Agora Quem tá aqui Observando Jogando videogame Observando Fala Mano É um pateta É um palhacinho São palhacinhos Na internet Porque é uma É uma Incompatibilidade De opinião É a muda de opinião Igual eu falei Eles não conseguem É o que eu falei Eles não sabem Fazer Flame War São todos do Flame Viu Jornalistinha É porque eles Não são assumidos Eles não falam Que fazem Flame Eles querem Se sentir superiores Não Eu não faço Flame Eu sou um adultão Aqui Faz sim Todo mundo escute Todo mundo faz Flame Todo mundo tem a sua preferência Não me venham Cara Quer dizer Pode vir Qual a hipocrisia de vocês Porque é isso que vocês são Hipócritas Hipócritas De merda Hipócritas de merda São isso que vocês são Então assim Aí eles ficam lá Né Pro público deles O público retardado deles Acham que eles são Não Porque ele Ele falou que ele não é Do Flame Então ele não é do Flame Mas o cara fica fazendo Flame o dia inteiro Não porque esse é melhor Que esse Não porque aquele É melhor que aquele Não porque esse aqui Tá precisando A Microsoft Tá precisando Isso aqui Aprender com a Sony Eles ficam lá o dia inteiro Fazendo esse Flame Aí na hora que vem um cara Mais Vamos falar assim Pé no chão Que não quer se vender Pra turminha e tudo mais E mete o louco Aí Nossa Você é do Flame Nossa Que criança Diz o cara que fica lá Fazendo o Flame No sitezinho dele A vida toda No Twitter dele A vida toda Né É engraçado isso É engraçado Enfim Então talvez assim Fica mais fácil Porque essa seria a realidade Que eles deveriam estar passando Olha A Microsoft realmente Ela que tá ditando o mercado A Microsoft começou Uma tendência Né Começou a ditar Uma tendência E a Sony agora Tá tentando fazer a mesma coisa Detalhe Detalhe É uma coisa que eu já venho falando Quantos anos Quem me acompanha Desde a época do YouTube Quantos anos eu venho falando isso Que a cada 10 passos Que a Microsoft dá A Sony dá um Quem não lembra Por exemplo Vou pegar mais um exemplo O Crossplay Quando começou com A intensificação do Crossplay A Microsoft foi uma das primeiras Ali A A puxar a fila Não Vamos fazer o Crossplay Vamos fazer o Crossplay com o PC Primeiro Aí começou a fazer Começou a sair vários jogos Não foi ela que inventou Foi a primeira e tudo mais Só falando Intensificou Essa questão do Crossplay Que era pouco falado Até então Inclusive Ninguém ficava cobrando Empresa de Olha Eu quero jogar FIFA Com um amigo meu Que tá em outro videogame Não tinha muito isso Mas enfim É Então a Microsoft começou com isso E começaram as críticas Ah A Microsoft tá fazendo isso Porque não sei o que É blá 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 Porque tá falindo E não sei o que E começaram um monte de besteira E a Sony na época Deu pra trás A Sony não A gente tem que proteger Nossas crianças Você lembra dessa desculpa deles? Nós temos que proteger Nossas crianças Que jogam Playstation Não vai ter Crossplay Não vai ter E ponto final Depois que ela viu Que poderia ser um bagulho Mais lucrativo Viu as outras empresas Fazendo e tudo mais Abriu as pernas Ou seja Enquanto a Microsoft Já deu 10 passos na frente A Sony vai lá e dá 1 Aí por exemplo Aí agora lançou o God of War Mas o cara tem que Recomprar o jogo Na Steam Né Enquanto no Quem tem Xbox Você pode jogar O Forza Horizon 4 Né Sendo assinante Ou comprando o jogo Tanto no No Windows Quanto no Xbox Né Ponto Sendo assinante Game Pass Você joga nos Eita Sendo assinante Game Pass Você Joga nos 3 Aqui Sem pagar nada Mais por isso Aqui o cara Vai ter que comprar O cara comprou no Playstation Agora vai ter que comprar No Windows também Mas daqui a pouco A Sony Quem sabe Ela aprende aí Continua seguindo os passos Bem atrasados Da Microsoft Né Beleza Bom Esse é o vídeo Muito obrigado aí Pela presença Tamo junto Meus menines Esse QR Code Que eu vou deixar É da assinatura Deixa eu ver se ele tá funcionando Nem testei Mano Deixa eu pegar meu Ah meu celular tá carregando Deixa eu testar aqui Tem um outro celularzinho aqui Lixo Tem um outro celular Lixo Ah não vai não Isso aqui não vai ter como testar não Testem aí pra mim Vê se pelo menos Tá funcionando esse QR Code aqui Vai ter um link aqui na descrição também É Muito obrigado Cara Agradecer demais A todos que tem Que gostam do meu trabalho E me apoiam E me apoiaram Nos momentos fáceis Nos momentos difíceis Da minha vida aí Tamo junto Valeu galera Até a próxima Tchau